Pessoal, estou aqui, o cara me trouxe aqui no meio dos burros, dá uma olhadinha aqui Tudo Califórnia Buccaia Olha ali Mais lindo que o outro Cara, muita gente boa aqui mostrando pra gente Califórnia Buccaia Califórnia Buccaia Aqui é todo maple, olha a tábua inteira, a árvore inteira cara Olha que coisa linda, é bem barulhento As máquinas estão ligadas Olha que coisa magnífica Olha Vou ver se eu consigo levar alguma coisa, porque na mala é complicado né Muito pesada Isso é bonito Olha essa peça É lindo demais, olha, é gigante aqui o negócio Pra lá também É isso aí